Avistei uma novinha Cachorra zanhadinha Quando bebe, perde a linha E vem jogando a buceta A novinha é safada E faz várias besteiras Ela é profissional, a novinha é trepadeira De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça Vejo, olho, olho Olho pra sua piroca começou a chupar E aí eu acho um ponto pra você gozar A novinha, a novinha é safada E faz várias besteiras Ela é profissional, a novinha é trepadeira De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça Avistei uma novinha Cachorra zanhadinha Quando bebe, perde a linha E vem jogando a buceta A buceta, a buceta A novinha é safada E faz várias besteiras Ela é profissional, a novinha é trepadeira De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça Vejo, olho, olho Olho pra sua piroca começou a chupar E aí eu acho um ponto pra você gozar A novinha, a novinha é safada E faz várias besteiras Ela é profissional, a novinha é trepadeira De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda E por que ela lambe a cabeça Fonte do funk SP Murila Zé Pedro Fonte do funk SP Tamo junto Original